Essa questão tem muita pertinência e pode ter um impacto muito notório em certas áreas. Nós estamos a falar do digital, mas, por exemplo, na questão legal. A reforma legal é uma coisa que está consecutivamente adiando. Porquê? Porque a reforma legal, na sua verdadeira dimensão, aquilo que mexe com o aparelho, não se faz em quatro anos e mexe com algum poder instituído que obrigava a um consenso mais alargado. Mas há outras, e o exemplo que o João estava a dar é um exemplo também, e eu até gosto mais de falar, e tenho mais propriedade para falar desse, que é o exemplo da academia e da forma como as pessoas estão a ser formadas. Nós sabemos que hoje a academia está muito viada, e ainda continua muito viada para si mesmo. Porque é esse o modelo. Tem que se publicar artigos, e a atualidade e a relevância daquilo que é o conteúdo programático, e a sua adesão às transformações que estamos a sentir na indústria, nas empresas, na sociedade, é uma coisa que está numa terceira derivada. E, portanto, isto vai perpente um sistema. Por outro lado, aqueles que são mais ágeis, que estão mais nesse caminho, passam a disponibilizar online universidades e conteúdos online. Nós temos as melhores escolas do mundo, o MIT, a Kellogg, com cursos online, com professores de primeiro nível. E apareços, alguns até gratis, e outros apareços perfeitamente compatíveis. Portanto, mais uma vez, a concorrência do meio universitário nacional não é propriamente as universidades que já estão, nem as da Europa. Porque há problemas de Erasmus, e há problemas também de abertura. E é assim que a coisa tem que ser vista. E, portanto, também aí, os ciclos... Ou seja, nestas questões, na questão da adesão e transformação digital, na questão legal, na questão da educação, devia haver um propósito. Teríamos que criar um propósito e um consenso nacional para questões que são basilares e que são super partidárias, ou super agenda política. São questões de interesse, de verdadeiro interesse nacional, sobre as quais não devia haver muita discussão. Ou devia haver um tempo para discussão, e depois, a seguir, teríamos que congregar esforços no sentido que resultasse com o melhor dessa discussão. Porque a capacitação e a preparação das novas gerações faça questões como a longevidade maior que cada vez temos. Hoje, uma criança que nasce hoje, a sua experiência média de vida ultrapassa os 80, 90 anos. Portanto, podem viver perfeitamente até aos 100 anos. Por outro lado, vivemos uma coisa que eu acho que é completamente contra a natureza e ninguém fala na nossa sociedade, que é o idadismo com que estamos a trabalhar muitas questões em Portugal. Fala-se de questões relevantes, como as questões de igualdade de género, fala-se de questões de igualdade de oportunidades, de pluralidade das questões, enfim, uma série de questões dos animais. Não se fala muito, se calhar não dá muitos votos, a questão do idadismo. Mas é, para mim, uma das questões mais relevantes que Portugal tem. Porque a pirâmide etária, como eu dizia há pouco, está invertida. Nós cada vez vamos ser mais velhos, na Europa e em Portugal em particular, no Japão também. E estamos a olhar para as pessoas com 50, 60 anos como perfeitamente inadaptados para aquilo que são as novas funções. Portanto, estamos a criar aqui um vazio. Estamos a suportar um custo social de ter muita gente que está a ser mandada para casa, quando, na realidade, temos necessidade dessas pessoas. Por outro lado, também não estamos a olhar para os novos na verdadeira pluralidade e na dimensão que as novas competências exigem, que a criatividade vem exigir, que estes novos tempos vão recorrer, porque todas as tarefas que são mais rotineiras vão ser banidas. E, portanto, a academia e a preparação das pessoas não se devia, por um lado, não se deve exigir em uma época, não começa aos 6, aos 5, aos 7, na pré-primária e acaba aos 20, 21, 22. É pela vida toda. Portanto, temos que olhar para as pessoas na sua, durante a sua vida, na sua permanente capacitação e, por outro lado, com uma abrangência maior e com uma ligação muito mais àquilo que são as necessidades que se estão a descobrir e dar espaço para novas capacidades. Legenda por Sônia Ruberti